O Naruto foi na casa do Sasuke e viu ele beijando a Hinata. Você achou que ele ia deixar isso barato? Não, ele correu muito, muito rápido e foi lá e se vingou, beijando a Sakura e a Hino por vingança. Se vocês querem saber o que vai acontecer, fique até o final do vídeo pra você descobrir. A minha casa está quase, quase pronta. É, Naruto, tá pronta a tua casa? É, a minha casa tá pronta, olha só isso aqui. Mas não tem móveis aqui. Claro que tem, sobe aqui no quarto que você vai ver os móveis completos. Pelo menos a casa e a academia está pronta. Nossa, é, olha esse guarda-roupa, ficou muito bonito. E deixa eu ver, aqui fora, nossa, vai, Naruto. Ficou chique, né, pode falar. Nossa, ficou muito lindo, mas eu tenho uma dúvida, como você vai levantar todos esses pesos aqui? Eu acho que você nunca vai conseguir usar tudo isso. Bom, todos de uma vez não, né, mas um de cada vez sim. Tá, e aí o peso ele vai subindo aqui. Ele tem um quilinho, depois dois, três, quatro, cinco. E qual que é o peso, o máximo de peso que você tem aqui? Ah, o máximo? É, o mais, o maior de todos. O mais forte, ele é cem quilos. Você está zoando? É como se fosse duas de você, entendeu? Nossa, eu não acredito. Vai, então tenta me pegar no colo, vê se você consegue. Ah, fácil, hein, olha só. Eu não saí nem do chão. Quanto que você tem aí, eu acho que você tem mais de ser, então. Bom, não te interessa, né, Naruto? Não, eu estou te perguntando quanto você pesa, que pergunta inconveniente. Pergunta inconveniente? Então tá bom, então. Então não fala, Wesley. Bom, eu estava entrando na sua casa e eu reparei que a Sakura e a Inu estão lá fora. O que elas estão fazendo lá, Naruto? Elas estão onde? Lá? Aham. Lá fora? Lá fora. Ah, então se elas estão lá fora, a rua é pública, né, Renata? O que você quer que eu faça? Ah, mas elas estão em frente da sua casa, né? O que elas estão fazendo lá? Em frente da minha casa? Não sei, ué, tem tantas casas aqui em volta. Talvez elas foram visitar o Sasuke, ele mora ali na frente. Bom, será que elas estão te espionando? É bom você ficar esperado. Ah, o que espionado? O que? Você tá ficando o leleu da cuca já. Ah, é bom a gente ficar esperta, vamos ficar de olho nelas. Mas eu sei que você não quer ficar com coisas muito... Ah, peraí, que esse monte de flor aqui na sua casa, quem que te deu isso? O que? Esse monte de flor aqui na piscina. Ah, esse monte de flor é decoração, né, minha filha? Tá decorando a casa. Não, mas essas flores têm cara de ser flores da hino. Que flores da hino? Ó, você tá com tanto ciúme que você tá ficando louca na cabeça, já, sério? Bom, então tá bom, né? Eu tô ficando louca agora, então passa, você tá falando, né? É, olha só, um monte de florzinha pra dar um ar de alegria nessa casa, né? É, ficou bonita. Você nada feliz, ó. Ah, é um sorriso no rosto. É, né? Bom, eu não vou te falar nada. Se você tá falando, eu vou acreditar, vou fingir que eu acredito. É, 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 você tá ficando biruta. Mas já que elas estão ali, vamos lá conversar com elas pra ver o que elas estão fazendo aqui, já que você quer tanto saber. É, eu quero saber, mas é porque elas não gostam tudo assim de mim, né? Então eu não posso ir lá e, tipo, querer conversar com elas de boa, tem que ter um pouco de boa. Ah, olá, Rino e Sakura, como vocês estão? A Rinata está perguntando o que vocês estão fazendo aqui em uma rua pública na frente da minha casa. Ah, oi, Naruto, fica quieto! Ué, não é isso que você quer saber? Vai, fica quieto, você vai tomar uma shurikensada. Ah, Naruto, eu queria saber se você gostou das flores que eu te dei. Que flores você me deu? Aquelas da piscina. Não, aquela lá foi a gamatina que deu pro vidote, é que eu tô na casa dele. Sim, foi sim. Bom, eu fiquei sabendo também, Rino, que foi você que deu pro Naruto todas aquelas flores, porque você é dona de uma floricultura também, não é? É, na verdade sim, eu ajuto os meus pais na floricultura. E agora, eu fiquei sabendo que você tá mentindo pra ela, Naruto. Mentido? Não, eu só tô pegando minha motinha e caindo fora. Ah, tá sem gasolina. Ah, seu bobão. Bom, e ela queria saber o que a gente tá fazendo aqui na rua pública? Nós estamos de boa, nós vamos visitar os nossos amigos, o Naruto e o Sasuke, que tá morando aqui. É, eu falei pra ela que você veio aqui só pra visitar, ó, o Sasuke acabou de mudar na casa da frente. Então, com certeza você estava aqui pra isso, pra falar oi pra ele, não é? Com certeza, nós viemos falar oi pra todo mundo. Ah, então tá bom, que ótimo que foi, mas peraí. É, a Renata, ela fica desesperada, sabe? Ela tá... É, é, mordida de ciúmes. Ela tá o quê, Naruto? Mordida de ciúmes. Bom, eu não vou te falar nada, eu só fico mordida de ciúmes um pouquinho porque eu gosto de você, né? Ai! Uhul! Olá! Voltei, minha motoca laranja! Bom, o que eu vou fazer então vai ser ir lá visitar o Sasuke, já que você tá com ótimas companhias aí, Naruto, então você pode ficar à vontade nas suas companhias, tá bom? Mas você vai visitar o Sasuke pra quê? Ele só mudou de casa, ele sempre tá aqui por perto. Então, mas é porque eu quero conhecer... Ixi, irmão, você tá encrencado, hein? Fica quieto, Narutinho. Eu vou aqui visitar ele porque eu tenho certeza que a casa dele tá muito mais legal que a sua. Vamos visitar ele, pra quê que ela quer visitar ele? Sasuke, cadê você? Uai! Oi, Hinata, eu tô aqui na minha sala. Ô, sua casa tá um pouco feia, hein? Tá faltando decoração. É, eu tô com uma lenda, tô comprando as coisas. Tá um pouco pequena, parece que não tem muito espaço não, né? Eu vou abrir aqui, ó, pra você. E aí você fica com um quintalzinho. É tipo, bem apertadinha a tua casa, em comparação com a do Naruto, né? É, mas só que eu tô começando a construir aí na minha casa. Ah, então tá bom. Bom, Sasuke, eu queria vir aqui te dar um beijo de boas-vindas à sua casa nova. Ah, obrigado! De nada! Será que o Naruto não vai ficar bravo? Bom, eu não sei, ele não liga quando eu fico bravo, então acho que ele não vai ligar muito. Ah, é, né, Hinata? É bom saber que você tá dando beijinhos de boas-vindas. Então, vamos dizer assim, já que as meninas ali, a Sakura e a Inu, estão visitando aqui, eu vou dar um beijo nelas de... Não vai, minha pau, você vai ficar aqui. De cartão de visita. Vai, vai pra trás, senão você vai tomar um super dano. Naruto! Uhul! Olá, Inu e Sakura! Eu fiquei sabendo que a Hinata, ela tá dando beijos de boas-vindas no Sasuke, sabe? Por ele tá mudando aqui. Então, já que vocês estão visitando aqui, eu quero também dar um beijo em vocês de cartão de visita. Ai, Naruto, eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo. Pode ficar brava, Hinata, mas eu quero todo mundo aí nos comentários comentando... Vingança é um prato que se come frio, é isso mesmo, porque todo mundo aqui sabe, ou Hinata, que você tem um lance com o Sasuke, mas você não conta. E eu sempre, bobão, acredito. Que depois você vem pedindo desculpa pra mim e eu aceito, eu acho que você vai mudar e tudo mais. E sempre que tem uma oportunidade... Ah, fala! Você vai lá e tasca o beijo nele. Sabe por que? Porque o beijo dele é mais gostoso que o seu, seu bobão. Então, por que que você vem ficar pedindo desculpa pra mim? Porque, deixa eu te falar uma coisa. O beijo da Inu e da Sakura juntas é muito melhor que o teu... Ai! Ai, eu não tô nem aí também. Ai, seu chato, 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 insuportável. Ai, bom, insuportável é nada, né? Eu só sou realista. Bom, eu duvido, porque sempre você acaba me beijando de volta. Então, eu tenho certeza que você gosta do meu beijo. Vai pegar assim, vai pegar nunca, Renatinha. Eu tenho certeza que você ama o meu beijo. Por isso que você sempre volta comigo quando eu te peço desculpa. Você sempre ama. Bom, Renata, mas duas é melhor que oma, né, Renata? Ah, vai, vai cagar. Raposinha, pega ela, raposinha. Vai, Naruto, vai passar pra lá, vai, seu chato. Uau! Nossa, não sei quem te deu essa modinha aí, né? Bom, já que você tá bem longe, beijo de longe tudo. Para, 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 para. Beijo de Renata longe. Eu não tô precisando de nada, eu não tô precisando disso. Cara, é você, tá longe demais, hein? Cuidado com o outro beijo. Eu vou ficar ali na frente delas, pra vocês não conseguirem beijar elas de novo. Ah, o quê? Eu vou ficar lá na frente delas e, sabe o que eu vou fazer? Da próxima vez eu vou fazer um prato de vingança. E aí você vai comer ele bem gelado, como se fosse no fio. Beijo de ciúmes. Ai, não, não, ai, minha modinha. Você vai bater o bocó? Minha modinha. Ah, Renata, para de ficar ciumenta. Você tem que aceitar, se ele gostar do nosso beijo, ele tem que beijar a gente, não você, né? É, é verdade. Agora um beijo de avião. Ai, só te tô que as minhas shurikens acabaram. Ah, só as shurikens acabaram. Ainda bem, não é mesmo, Renata? Bom, agora ela tá aqui, Naruto, não vai dar pra te beijar mais. É, é, bom vocês ficarem quietas. E meninas, a gente tem que se apoiar e não apoiar as meninas. Vocês tem que ficar do meu lado, não. Bom, apoiar o quê? Elas tão fazendo o quê de errado? Você está fazendo algo errado de beijando o Sasuke, que é, na verdade, o namorado da Sakura, né? Mas a Sakura veja o meu namorado, que é você. Ah, mas é porque é sempre depois, né? Bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar o seu avião pra longe e vou levar as meninas junto dentro do avião. Não, 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 não. Você tá ficando maluca. Ó, Renata. Vem, meninas. Deixa eu te contar uma coisa. Podem fazer uma bela de uma viagem longa pra bem longe daqui. Ó, você, Renata, está levando muito pro coração essas coisas. E você tá levando pro bocão. Ah, não, 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 não. Bom, galerinha de casa, se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Manda o canal pra todos os seus amiguinhos. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho